Já tentaram até me consolar Mas a verdade é que meu coração Bate um pouco mais devagar Alguma coisa falta em mim Desde que você foi embora E eu não vejo a hora de te encontrar Não lembro de você com nitidez Só queria poder te ver Uma, duas ou três vezes antes de dormir Pra não lembrar que você não tá mais aqui Fica Tô te pedindo um sinal É que a saudade aperta Às vezes não me leve a mão É que você se foi assim sem despedida Acho que te vejo em outra vida Se eu pudesse te dar mais um beijo Antes de ir Se eu soubesse que era a sua última vez aqui Se você pudesse ficar Aqui Aqui E aí Amém. Amém.